Mano, eu tô muito tenso. Vamos voltar, provavelmente algo vai acontecer. Olá, querido. Tudo bom? Salve, salve, galera! Beleza? Aqui fala o CK. E hoje a gente vai começar aqui nossa série de Amnésia The Bunker. Esse primeiro vídeo vai ser mais pra mostrar e vou dar uma primeiras impressões pra vocês do que que eu tô achando no game. Depois a gente faz a série completa. Como ele não é um jogo muito longo talvez eu faça num vídeo só. Beleza? No próximo vídeo no caso. Aqui a gente vai ter uma ideia da primeira hora de jogo, mais ou menos ali. Eu ganhei a chave de acesso pela empresa do game. Então eu quero agradecer a Fractional Games por me enviar essa chave de acesso. Não foi tão antecipado. Recebi a chave hoje um dia antes do lançamento mas agora no lançamento vocês já vão poder ver se vale a pena ou não vocês jogarem. Tals se vocês quiserem se divertir e dar umas risadas comigo levando susto vou deixar a playlist de terror aqui no canal aqui em cima. Pra quem já viu sabe que eu não sou a pessoa mais apropriada pra este tipo de jogo né? Sofro bastante né? E caso eu grite o microfone vai mutar pra não ensurdecer todo mundo. Então fica tranquilo. Vamos lá! Amnésia The Bunker. O jogo já tá em português BR. E vamos começar. Novo história. Espaço vazio aqui. Dificuldade? Acho que é dificuldade normal né? Dificuldade normal. Efeito de sortão deixa assim. Vibração, legendas, tals. Ok. Jogar no mouse teclado tá? Vou até aqui pro cantinho. E a gente vê se é mais interessante eu ficar aqui em cima ou ficar embaixo. Dependendo do que atrapalhar menos. para sobreviver nesta guerra você precisará de duas coisas um conjunto básico de habilidades e o maldito bom senso de fazer o que for necessário. Posso te ensinar o primeiro, mas vai ter que se virar como o segundo. Tá bom. Começamos tensos. O rádio tá alto né? Siga as trincheiras. Isso levará pra algum lugar. Tá bom. 2p, 2p, 2p. Peraí. 2p, 2p. Certo. Já arrumamos volume aqui. Agora vamos continuar o game. Nossa. O volume ainda tá alto. Deu só um estralo. Aqui eu acho que eu vou ficar mais no cantinho aqui. Se tiver alguma coisa atrás de mim depois eu troco. R, para pegar ou guardar a sua arma. Tá bom. Clique com o direito para apontar e esquerdo para atirar. Tá bom. Tá bom. Aperta o shift enquanto se move para correr. Corri. E aí? Olha. Eita. Alguém perdeu a cabeça não é mesmo? Aí tem que guardar a arma e puxar isso. É. Para abrir participantes primeiro o quê? Interar com eles. Então mova-se o mouse. Ah. Olha só. Então eu tenho que clicar e arrastar. Então eu clico, arrasto e puxo. Nossa. Adeus sensibilidade. Deixa eu até liberar um pouco mais de espaço aqui do lado do mouse. Vamos lá. Pegar essa brincadeira aqui. Calma lá. Consigo pegar? Ah. Consigo puxar para mim. O R verificar se você tem arma, balas. Ah. Eu não tinha balas. Então se eu fizer isso, eu seguro para colocar balas nele. Tá bom. Nossa. Que da hora. É uma bala só? Tá bom então, né? Então eu vou fazer isso. Pegar mais balas. Pegar mais balas. Pegar um capacete? Não. Não equipe o capacete? Não. Ah. Consegui empurrar caixas? E coisas. Interessante. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. R. Colocando mais balas. Colocando mais balas. É isso. Temos três balas. É isso. Eu já vi que vai ser difícil a gameplay do bagulho interessante. Porque lembrando, isso aqui não é um FPS. É um jogo de terror, teoricamente. Né? O jogo vai te deixar... Olha. Se eu consigo levar pedras. Olha. Ah, eu posso... Ah, arremesso ele. Ah, se eu clicar com o direito eu... Da hora. Olha, explodir a porta, hein? Brabo. Legal, legal. Vamos? Posso passar? Posso passar. Deixa eu ficar com a minha arma na mão. Opa. Tô preso aqui. Contra pra agachar. Tá. Contra, abaixa. Estrepa. Pá. Da hora. Ah, olha só. Meu Deus do céu. Aí eu passo a baixada. Olha a lua, que bonita. Legal, legal. Interessante. Aí o espaço pula. Opa, pegamos mais bala. Mais munição. Tá, não dá pra fazer nada. Interessante. Vamos lá. Ai, tomei. Quer? No tirante é bom, galera. No tirante é bom. Ah, acabou minhas balas. Acabou minhas balas. Recarrega, filho. Isso daqui aí é tipo Tarkovic, tá ligado? Pior que Tarkovic, eu acho que eu vou ficar de só daqui, ó. De só daqui é mais interessante. Pronto. Toma aí. Ah. Aí, beleza. Tem uma bala pra carregar. Pronto. Posso pular isso aqui. Tá vendo se não tem nenhum cartucho de bala aqui pra nós. Tabi, se você tiver ferido, averiguar o ferimento. Ai, ai. Nossa, ele logo passou pra ver se... Está sangrando. Tô sangrando? Tô. É isso, né? Tô sangrando. Interessante. Interessante. Esse é o bunker? Ah, posso trancar ou não a porta? Interessante. Tabi, se você pegou um item que pode ser usado para produção, pegue outro pedaço de pano e pressione Tab para acessar a página do seu inventário. E combine os dois pedaço de pano para criar o curativo. Tá bom. Então eu tenho que pegar dois. Aí eu tenho que fazer o quê? Aperta Tab. Vim aqui jogar um no outro. Virou um item de cura. Eu vou lá e me curo. Clico com o direito e esquerdo. Complexo. Bastante complexidade no rolê. Eu fico imaginando isso quando o terror bater na mente, né? Passar por baixo, tá? Provavelmente. Granadas. Opa. Pegamos graunaldas. Ah, eu vou ter que usar a granada. Tá. Como eu faço para se usar a granada? Aqui. Ah, eu seguro o direito e arremesso. Tá bom. Tá legal. Ficou meio surdo, mas tá bom. Tem uma bala? Tem uma bala. Tá bom. É a bala que eu tenho, né? Beleza. Opa. Ah, opa. Não preciso. Entendi. Entendi. Não preciso pegar isso, tá? Não preciso tirar a arma da mão para pegar a bala, tá? Beleza. Começa a falar as coisas um pouquinho mais rápido. Ó, aquilo ali explode, hein? Correr. Pular. Descer. Show, 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 show. Vambora. Sacaram alguma coisa em mim. Ih, tacaram o gás. Tacaram o gás. Corre, 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 corre. Pronto, pronto, pronto. Volto, volto, volto. Tô preso. Tô preso. Não dá. Dá pra voltar. Vou morrer. Já era. Lambert. Vista isso. Vamos. Nada de morrer, hein, Henry. Agora vem comigo. Estamos quase lá. Tá, eu sou o Henry a princípio, então. Tá bom. Ha, ha, ha. Fala logo esses dados aí, meu amigo. O destino é uma desgraça, então eu vou fazer o reconhecimento desta noite. Sei lá, vi. Legal. Legal, legal, legal. Tá legal. Chegamos aqui, no meio do nada. Temos um colega caído. Um buraco. Estranho, no caso. O que é isso? Lambert. Henry. Estranho. É você. Sim. Depois eu vou tirar você daqui. A gente tá numa espécie de trincheira ali, né? Tauz. Não consigo andar. Minha perna é muito fraca. Não treinou perna. Mentira. Fica falhando no dia de perna. Na academia. É isso. Mentira, eu erguei ele. Tirei ele do buraco. Agora a gente vai salvar ele. Conseguiu correr com ele? Conseguiu correr com ele. Por aqui tem alguma saída? Tem. Opa. Puts. Pegaram a gente. O que tá rolando? Ah, não. Meu Deus. Corre. Nossa. Lambert, não. F. Lambert. Agora você está por conta própria. Aprenda, adapte-se, experimente e sobreviva. Tá bom. É isso. O tutorial acabou aparentemente. Deixou bem claro isso. E vamos que vamos. Vamos lá. Por enquanto só tranquilo. Guerrinha aqui, guerrinha ali. Medal of Honor. Vibes. E agora eu estou na enfermaria, tá? Interessante. Acordei. Eu acordei. Tá. Você pode pressionar T para... Ou ir mover os... Ah, para perto. Entendi. Tá, entendi, entendi, entendi. Então eu posso subir o objeto ou não. Se eu pegar isso daqui e atacar aqui, ó. Onde que eu abro essa caixa? Eu não abro essa caixa? Ah, tá. Entendi. Então isso é só para checar objetos. Tá bom. Progresso salvo. Ah, dica. Todas as anotações que você pegar podem ser encontradas na aba Anotações do seu inventário. Tá bom. Olha, sabe? Aqui, ó. Doutor... Djosinski. Beleza. Causa da amnésia. Vamos lá. 10 de julho de 1916. O soldado Clement foi internado para tratamento médico após os eventos de 9 de julho. Seus pertences pessoais foram mantidos no armário do armazém. O paciente permanece em estado de coma leve, responde a estímulos, mas apenas... Por breves períodos de tempo. Quando foi acordado pela última vez, ele não relatou nenhuma lembrança de eventos recentes. Teve dificuldade em lembrar até mesmo do seu próprio nome. Provavelmente isso se deve à gravidade do traumatismo craniano inicial. Continuarei monitorando caso o estado não melhore em uma semana. Recomendo a transferência para Santa Etienne para exames neurológicos. Caraca, Santa Etienne. Na França. É uma vila na França, para quem não sabe de Santa Etienne. Bora, máquina de escrever, iluminar. Posso puxar. Ah, posso apagar a luz, acender a luz. Sou uma pessoa bem curiosa. Puxou. Rodou. E vai começar já, hein, galera. Agora começa o terror, né. Puxamos. Opa, pegamos a tesoura, hein. Arremessi a tesoura, hein. É o quê? Tudo bom? Peguei alguma coisa. F para pegar ou guardar na sua lanterna. Ah, eu tenho uma lanterna. Segure F para carregar a lanterna. Tome cuidado para não fazer muito barulho. Ó. Legal. Ó, a lanterna é aqui, ó. Show de bola. Tem uma lanterna de alguma coisa aqui para pegar? Calma aí. Ah, posso pegar isso daqui, beleza. Eu ganhei mais um papel, né. Henry Clement. Diário de Clement. Agonia. Agonia. Estou... Ah, ele tá lendo. Isso paralisa meu corpo. Aprisiona minha mente e sangra minha alma. O que eu fiz, essa coisa, essa coisa... O almoço está sendo servido agora no reventório. Só de pensar em comer, já fico enjoado. E a ideia de comer... Repulsa me. É isso. Tá legal. Puts, galera. Eu não sei qual é a boa do jogo, mas... Como que eu recarrego a minha lanterna? Assim que tá. Uma garra passou por aqui. Aqui a gente tem um cadeado. Ah, mano. Já começamos, né. O que temos aqui? Já vi que eu vou me ferrar. Eu não sei nem o que eu tenho que fazer nesse jogo. Gente, isso... Não vou fazer nada. Posso guardar minha lanterna. Liga essa lanterna aí, meu querido. Vai. Empurra a porta. Tá trancada, né. Bom saber, né. Mass Hall. De onde eu vim. Ah, temos uma porta aqui. Tá bom. Pegamos uma foto. Já tô tenso. Todas as fotos que vocês pegarem vão ficar guardadas ali. Tá bom. Gente do céu. O que? O que é isso? Meu Deus! Peguei uma gasosa. Peguei uma gasosa. Peguei uma gasolina. Fecha essa porta. Eu não vou ficar com essa porta aberta aqui, não. Meu Deus! Deixa eu voltar aqui pra minha salinha. Que essa salinha... Foi essa sala que salvou meu progresso? Não sei. Mano do céu. Pô, galera. É difícil... Jogar esse jogo... Sozinho, em casa, à noite. Você tá maluco? Eu nem sei quais são os perigos que tem aqui, tá? Opa! Tá alguém falando aqui, ó. Estou aqui. Alguém está ali, hein? Alguém está ali... Opa! Fala aí, jovem. Henry! Pensei que eu era o último. Estamos presos aqui embaixo. Os malditos oficiais fugiram e explodiram a saída. Se você quiser escapar, vai ter que explodir a saída de novo. A gente não está no arsenal e a alavanca do detonador deve estar em algum lugar da escavação. Encontre as coisas e você poderá... Encontre as coisas e você poderá... Merda. Aquela coisa está vindo. Peguei isso. Me enchei. Eu quero morrer nas mãos de um soldado, não aquele monstro. Tem um ammo na penteira. Pensei isso. Faça a dispensa. Por favor. Tá bom, né? Come uma caixinha aí. Enquanto. A dispensa é aqui? Acho que é. A dispensa é só daquela dispensa. Munição. Munição. Carrega. Beleza. Duas balas. Toninha, duas balas. Sou eu. Mano, eu estou muito tenso. Vamos voltar. Provavelmente algo vai acontecer. Olá, querido. Tudo bom? Você está bem? É o seguinte, né? Pronto. Bugão ou monstro. É isso. Não sei o que é, mas eu... Vou colocar aqui, né? Na dúvida. Gente, a gente dá uma atrasada no bicho. Meu Deus. Tensão a mil graus já, hein? Gente do céu. Ai, ai. Ai. Que parada é essa, meu irmão? Ah, fala pra mim que não. O bicho já está atrás de mim, já? Era isso. Era isso que eu tinha que fazer. Ai. Não. Essa é uma caixa para armazenar... Não. 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 Tá. Até bugou a minha discussão aqui. Use esse uso para armazenar coisas no seu inventário. Fecha o botão para continuar. Tá bom. Como que eu faço para armazenar? Ah, tá. Posso vir aqui e colocar. A carne vencida não deve ser consumida pelos soldados. É melhor para atrair os roedores e outros. Outras pagas do bunker. Tá. Eu posso jogar a carne, então. Talvez possa segurar o bicho em algum momento. Batiste. Batiste. Deixa eu virar. Não tem nada aqui. Tá bom. Pegamos um papel. Pegamos um paninho. Tá porra! Vamos aí. Vem uma anotação. Vamos lá. Ai. Notas dos... Escriturários sobre as chapas de identificação. Tá. Estou agoniando. Isso me deixa paralisado. Aprisiona minha mente e sangra minha alma. O que eu fiz... Aquilo, aquilo. O almoço está sendo servido. Ah, não. Tô... Nossa, tô lendo o bagulho de novo. Nada a ver. Tá. É importante. Ao processar soldados falecidos, verifique se existem mensagens simbólicas ou códigos de armário no verso, para que suas chapas de identificação. Tá. Esses devem ser apagados antes que a chapa seja preservada e registrada. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É isso. Gente do céu. Assim, na moralzinha mesmo. Nem sei o que eu tô fazendo aqui. Tranquei a porta. Tranquei. Tá tudo trancado. Pronto. Tudo na paz. Eu vou morar aqui. Não preciso ir embora mesmo. Deixa eu ver. Peguei mais um negocinho aqui. Mano, esse jogo vai ser tenso. Tá tenso. Ó, nem começou o terror e eu já tô com terror na vida. Né? Meu Deus do céu. Vamos ver. Mano, meu inventário tá cheio? Meu inventário tá cheio. Tá? Eu tenho o bagulho de cura. Isso aqui é alguma coisa. Alguma coisa eu vou ter que colocar aqui pra guardar. Porque provavelmente eu vou pegar algo e eu não vou poder fazer nada. Então eu vou deixar isso daqui aqui. O resto eu ando com eles. Certo? Vamos lá. Gerador. Vamos ali atrás do gerador. Ixi, olha o cara ali. Você pode alimentar o gerador colocando combustível e puxando a alavanca. Pra que que eu vou querer alimentar o gerador, gente? Peguei a plaquinha de identificação do cara. 1464. Tá bom. Como que eu vou alimentar o gerador? Ah, tá. Tenho que botar o item na mão. Aí eu miro aqui e coloco. Tá bom. Alimentei o gerador. Beleza. O gerador tá aí, tá aí, né? Tá indo bem. Cadê a alavanca? Onde tá a alavanca do gerador, gente? Aqui. Deixe ligado o tempo todo. O filho da... Tá. Entendi. Mas onde tá a alavanca do gerador, gente? Não tem a alavanca? Não tem alavanca? Meu Deus. Olha aí. Meu bicho, meu bagulhinho aqui. Tá bom. Entendi, entendi. Eu queria saber onde tá a alavanca pra eu puxar, gente. Só isso. Será que isso aqui é a alavanca? Alavanca. Eu tô aqui dentro, né? Tá, eu entendi que é pra deixar ligado o tempo todo, mas e aí? Ah, só seguir aqui. Tem nada pra cá. Peguei um papel, ó. Tá. Talvez o papel me explique um pouco mais. Tá. Vou voltar lá pro meu quarto. Tá legal. Ah, aqui temos um mapa, pô. Que isso? Fácil. Tá bom. Vamos lá. Esse é o mapa principal do bunker. Ele será atualizado com os objetos e detalhes do jogo à medida que você avança. Tá bom. A princípio, estamos aonde? A degue aqui embaixo. Cozinha. Tá. Eu tô aqui na marcação, pelo visto, né? Tô aqui nessa marcação. O gerador ali no canto. Armazém da missão. Tá legal. Aqui a saída. Olha só. A saída tá ali, galera. É só sair. O... O resto é é esto. Tá. Não, 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 não. Você pode salvar o seu progresso acendendo este lampião. Ah, que legal. Show de bola. Coisa boa. Certo, pessoal. Então, aqui salva. E aqui a gente tem a nossa entrada no bunker, né? Basicamente, nossa introdução ao game feita com sucesso. Assim, é um jogo tenso. Já deu pra ver que o bagulho tá bem tenso, tá? A atmosfera tá bem, bem tensa. Eu gostei, aparentemente, da dinâmica da coisa. Vou levar muito susto? Vou levar muito susto. Né? Então, vamos ver como vai sair os próximos episódios. Eu quero saber o que vocês acharam do The Bunker. Assim, ele não é um jogo caro, tá? Mas também não é um jogo longo. Então, fica ali o revés. Às vezes, assistir é mais legal do que jogar ou comprar ou tomar susto. Né? Mas aí fica a critério de cada um. Eu acho que é um jogo que vale. Sim, né? A princípio tá valendo a experiência. Vou jogar ele completamente no próximo vídeo. Vou deixar o vídeo aqui do lado assim que ele sair. E aí vocês podem ver a experiência completa. E lá no final eu faço uma review detalhada do que eu achei da história, de tudo e tudo mais. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Falou! É nóis! Fui! Tchau!